Ipone 13. A Apli começa a pré-venda no Brasil. Veja os preços. Celulares estão com visual similar a de anos anteriores, mas fabricante incluiu melhorias nas câmeras. Valores variam de R$ 6.599 a R$ 15.499. Assista agora em Últimas Notícias. A Apli começou a pré-venda de sua nova, sua nova linha de celulares no Brasil nesta sexta-feira, 15, com quatro modelos. Ipone 13, Ipone 13 Mini, Ipone 13 Pro e Ipone 13 Pro Max. Os preços dos smartphones haviam sido divulgados em setembro passado, com a versão Pro Max, como o celular mais caro do Brasil, por R$ 15.499. As entregas do aparelho começam no próximo dia 22 de outubro. Os lançamentos sucedem à linha do Ipone 12, apresentada no ano passado. Com isso, como tradicionalmente acontece, os preços do antecessor baixaram. Assim como os telefones de 2020, os aparelhos não virão com o carregador de parede e o fone de ouvido na caixa, o cabo USB, é o único acessório incluso. No Brasil, o carregador custa R$ 199 na loja oficial, enquanto os fones de ouvido com fio saem por R$ 219. O processador dos novos Ipones agora é uma 15 Bionic, que a Apli disse ser 50% mais rápido do que a competição. No entanto, a marca não detalhou com quem está a comparando. Também há mudanças no conjunto de câmeras, e a marca prometeu mais tempo de duração da bateria. Conheça os detalhes de cada um. Os novos Ipones estão muito parecidos com seus antecessores no visual. A mudança mais perceptível é que o conjunto de câmeras está na diagonal, em vez de uma abaixo da outra, como era no Ipone 12. Outra pequena alteração está no entalhe, espaço que abriga a câmera frontal, que ficou ligeiramente menor. As novidades se concentraram no que está debaixo do capô. A tela do Ipone 13 continua com 6,1 polegadas, mas está a 28% mais brilhante, por exemplo. O Ipone 13 Mini conta com as mesmas características do seu irmão maior, o que muda é o tamanho da tela, que tem 5,1 polegadas. A fabricante prometeu fotos melhores, principalmente aquelas capturadas em ambientes escuros. Isso porque o sensor principal do Ipone 13 e 13 Mini é capaz de captar 47% mais luz, segundo a Apple. O sensor secundário, que tira fotos com ângulo mais aberto, está mais veloz, isso deve evitar fotos tremidas, e a possibilidade de fotografar objetos que se movem rapidamente, por exemplo. Outra adição foi o modo cinemático, uma opção especial para gravar vídeos, que vai permitir transições de foco automáticas e inteligentes, quando uma pessoa entrar em cena, ou se afastar da câmera, por exemplo. Bateria. Mesmo com um processador mais poderoso, tela mais brilhante e compatibilidade com a conexão 5G, que está presente desde o Ipone 12, a fabricante disse que os aparelhos terão mais autonomia de bateria. A promessa é que o celular fique ligado por uma hora e meia a mais no Ipone 13 Mini, do que no seu antecessor. O ganho no Ipone 13, seria de duas horas e meia em relação ao Ipone 12. Armazenamento. Vai ser possível guardar mais fotos, vídeos e aplicativos no Ipone 13 mais barato, que parte de R$ 6.599. A versão padrão do celular agora conta com 128 GB de armazenamento antes, começava em 64 GB. As pessoas ainda poderão escolher entre modelos com 256 GB e 512 GB. Veja as diferenças visuais entre o Ipone 12 e o Ipone 13. As versões mais sofisticadas do Ipone 13 também não mudaram muito visualmente. O tamanho da tela, por exemplo, continua o mesmo. 6,1 polegadas para o Ipone 13 Pro e 6,4 polegadas para o Ipone 13 Pro Max. Câmeras. A grande novidade está no conjunto de câmeras. Segundo a Apple, esse é um conjunto totalmente novo de sensores. Os modelos possuem três câmeras, e todas elas agora possuem o modo noturno, para fotos em baixa luz. O sensor UltraWid ganhou a capacidade de fazer fotos macro, daquelas que chegam bem pertinho de um objeto, a uma distância mínima de 2 centímetros. O sensor telephoto faz imagens com zoom óptico de 3x e a câmera principal está 2,2 vezes mais eficiente em ambientes escuros, segundo a fabricante. Essas melhorias nos sensores vão permitir que o Ipone 13 Pro e o Ipone 13 Pro Max sejam mais capazes na gravação de vídeos, chegando a filmar na resolução 4K a 30 quadros por segundo. A Apple disse que o modo cinemático vai permitir a alteração do foco de uma cena mesmo após a gravação, por exemplo. Tela mais esperta. Outra grande novidade dos modelos Pro é a taxa de atualização da tela, que se adapta ao conteúdo, indo de 10 Hz a 120 Hz. Na prática, isso deve mostrar imagens mais fluídas, especialmente em vídeos e jogos. Quando a taxa de atualização estiver menor, o gasto da bateria será reduzido. Bateria. A empresa também prometeu mais duração da bateria, com hora e meia a mais no Ipone 13 Pro, do que no seu antecessor, e duas horas e meia a mais no Ipone 13 Pro Max em relação ao Ipone 12 Pro Max. Armazenamento. Pela primeira vez, esses modelos de Ipone terão uma opção de 1 terabits de armazenamento, essa é a versão mais cara da linha, e será vendida no Brasil por R$ 15.499. Há ainda opções de 128 gigabits, 256 gigabits e 512 gigabits. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Música